Caralho, vai dar um tiro de rifo numa preguiça? Caralho Caralho Gosta de bichos pelo jeito Cara de pedra Vem Oxi Caralho É uma preguiça Fica com o cartão Vai que muda de ideia Doa bunda Top 10 dublagens mandou 5 reais É graças a essas merdas que os robôs vão tomar o emprego da rapaziada A dublagem e a vai comer geral Caralho, mas a dublagem em si não tá tão ruim não, mano Tá fada, hein Ai, 30 mil seguidores Eu tenho mais que ela, hein Ai, que saudade que eu tava divulgando Esse filme é de terror, mano O pessoal se achando pop está com 10 mil seguidores, mano É pobre É caú, filho Pegando a loiraça Ai, esse é bom Esse aqui também Você tá querendo me matar? Obrigada Ai, valeu por ajudar com as minhas caixas A gente fica apelado aí Tem chumbo aí dentro, só pode Fiquei de prestar atenção no filme Foda, né? Achei Só tô ouvindo Ah, ah 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 O diretor de dublar Gêmea aí, por favor. Parece que a coroa fala com a gente. Gente, cadê a preguiça? É esse filme mesmo? Cadê a pessoa? Ela era legal? É esse filme mesmo. Ou ela era... A gente abraçava moradores de rua pra angariar fundos. Só que a gente não conseguiu muita grana porque as meninas vomitavam de nojo deles. Caralho. Eu vou me declarar guerra contra todas no meu último ano. Todas? Ou é todes? Bicho durão, feio. Tá interessado em outra amiga em forma de esfregão? Que isso? Tá falando do pau dele? É. Vem. É tomale. O cara gravando isso falando, tá maneiro. Porra, a menina bateu, ligou, não tem ninguém em casa. Ela tenta entrar na casa dos outros. Vê que tá aberto e entra. Caralho. Eu não vou te deixar aqui. Vem. O bicho foi embora. Caraca, safada. Essa aqui é a ava, ela quer se alistar, a irmandade. Oi! A menina tá fazendo papel de adolescente, mas ela deve ter quase 30 anos. É a cara dela, mano. Cheia de verruga. Ai, meu Deus, que nada! Cheia de marca de velhice. Que merda. Ai! Então, então você usou seu xericard pra poder trazer preguiça. Madison! Você sabe como cuidar de uma preguiça? Aposto que nem sabe o que ela come. Xerica. É melhor eu dar um jeito de devolver ela, sei lá. Doa puta. Olha só, a domesticação leva a mó cota pra dar certo, né? É tipo... Pega essa dublagem. Aqueles bagulho de adaptação do Darwin. Festa das candidatas. O que filme é esse? Ó o rabo. Calma aí, tá mexendo no PC? Ai, pega! Essa preguiça tá roubando a minha brisa. Pega o diabo. Mas é você ou eu? Caralho! Olha aí, ó. Abandonado! A menina largou ele, hein? Para namorar um professor de química da faculdade. Achei você! Sabotou o copo. Eu sei, eu sou uma vaca. Mas você não passa de uma piranha oportunista. Mas a gente é irmã. Vamos lá, meninas. Hora de treinar um pouquinho. Assim que a alfa pitar. Pega a câmera lenta. Pereza? Da Laura? Da Hannah? Caralho! Eu beijava a boca dela. Tá, pior que os caras fizeram o filme tentando fazer na moral, né, mano? O filme é uma merda, né? Lembrete. O que é isso nessa tira? Valeu, meninas! Como aproveita a piscina? É estratégia, parceira. Você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco? Uma pá de novinha vai chegar e elas vão se jogar aqui na minha piscina. Por que ela quer novinha na piscina dela, mano? Entendi. Foda-se. Aí o diretor já foi pro caralho, já, né? Foda-se. O cara que chegou até aqui no filme não tá nem aí, mãe. Você vai roubar a minha preguiça? Emily, nem sua, Laia. Difícil acreditar que alguém teve a ideia de escrever esse roteiro e que outras pessoas concordaram em fazer essa porra. E se você não tem coragem de fazer o que é certo, então... Mas tu ia recusar papel? Cara, eu falei, ó... Cinco mil dólares pra você fazer a... A Tracer no filme da Coisa Assassina. Eu ia. Não sou otário. É divertido. Você deve se sentir poderosa, mas... Mas aí, Emily, você não é assim. Com 30 mil seguidor? Flopada, filho. Falida. Deixa eu ler o taco vela aí. A eleição é hoje. Será que ela faz o L? Não concordo. Ela deu sorte. A gente te avisa assim que tiver notícias. Olha, ela vai ficar bem. Obrigada. Ela deu sorte. Caralho, foda-se. Do último ano. Do último ano, juntas. Vai, pega ela pra lá e chama. E eu ainda não sei quem eu sou quando eu não tô no meio dos outros. A Amanda cheia de dor de cabeça querendo dormir. E ficar na história da casa que nem a minha mãe ficou. A Amanda tá com os bigodinhos aqui, ó. Caralho feião. Quem chorou ele, Joyce? Eu quase chorei. Ai, meu nome. Olha aí. Mano, vocês vejam a cortina fazendo isso, vocês ainda vão ver? Eu não vou não. E eu só saio, mano. Noite da cerimônia da eleição. Porra de eleição é isso? Meninas, quando... Hospital Santa Elizabeth. Ir. Sacrificio. Bondade. Riso. Nos reunimos essa noite, como nossos antepassados fizeram em mil e oito... Pregunta. Meu Deus. Vamos atrás dessa arma. O filme é muito ruim, né? O filme é muito ruim, né? Caralho. É lava? Cara, é o peito estufado, filho. Essa coroa aí, chat. Ia ou não? Meninas. Senhor serial killer. Ou senhora. Pega. Acho que você nunca foi digna disso. Pega esse diálogo aí. Vocês têm noção que o MacBook é mais caro que o PC que eu peguei, mano? Por que os malucos pagam tanto nessa porra, velho? Tem MacBook de 53 mil reais, velho. Podre. O quê? Faço o quê com a Madison? O lugar dela é na natureza, ele. Pode ser. E se você não tem coragem de fazer o que é certo, então... Calma. Essa mina morreu de graça. Foi ajudar... As meninas estão muito animadas por causa da alma. O bicho não matou ela. Beleza. Vou puxar a katana. A mina tem uma katana. Quer dizer, eu acho que a mina... Tem uma katana e não usa. A mina tava no hospital lá na casa do cara. Ela veio carregando o bagulho de sono. Eu te amo. Eu sei. Caralho. Vou passar daqui. Caralho. Mano, eu preferi um silêncio do que um eu sei. Ratatouille 2. Me desculpa. Valeu, vamos lá. Briana! O bicho não morreu com um tiro. Morreu com uma katana, mas morreu com a tiara. Já tá de manhã, o bicho não morreu ainda. Casa. A gente voltou aqui pra denunciar pesado o tráfico de animais silvestres e também os maus-tratos. Se liga só. Se eu puder curtir e compartilhar. Eu dou a bunda pra vários, eu sou um monte de pinto, dou a bunda pras caras. Eu vou bater o veicórdio mundial. Em dar a bunda, eu dei a bunda para 2050, um mês de diferente. Caralho! Caralho! Caralho, estão criando Tekni no Roblox. Caralho! Ashley! Look at me! Até Palmeiras, filha da puta! Toma gambar na boca! Toma gambar na boca! Gamba! Puta porra! Até Palmeiras, filha da puta! Toma gambar na boca! Toma gambar na boca! Gamba! Puta porra! Caralho! Caralho! Tem certeza que a sua câmera é ruim? Ou você não limpou ela? Vamos ver aqui. Não! Lembra quando eu fazia a chacina? Pegava uma van, ia lá com quatro maluco e matava todo mundo? Lembra? Boas tempos! Caralho! Coroa imitando macaco por menor, viado! Porra, então a banda? Vamos dar banda e coroa na rua! Aqui, chate! Nenhum oi para a Dalva dentro da... Ai, que bonitinha! Ela é pequenininha! Aqui, chate! Nenhum oi para a Dalva dentro da caixa de sapatos! Minha filha! Você tá brincando na caixinha, filha? Você tá brincando na caixinha, filha? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Pra me falarem que gato preto dá azar! Que dá azar é tua mãe! Aquela vaca... Não usar camisinha e tu nascer! Você é o azar da tua mãe! Esse foi o maior azar da vida dela, meu nobre! Ai, meu Deus do céu! 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 É, meu Deus do céu! E aí, dois do céu! Pega! Quase que impossível E que exige muita força física e psicológica Pra colocar pedra em cima de uma tesoura Que queria cortar seus objetivos Pra levar o grande premio Ao ultrapassar o segundo lugar Eu fico em... Calma aí Eu tô em terceiro Eu ultrapassei o segundo Eu fico em primeiro Certamente Estamos certos Que eu fico em primeiro Se eu ultrapassei o segundo Se ao ultrapassar o segundo lugar Fico em... Calma aí Ao ultrapassar Ou seja, nós ultrapassamos o segundo lugar Então ficamos em primeiro F*** Saldade She's just like you and me But she's homeless She's homeless Um homem pra ser feliz Só precisa de três coisas Um Playstation 5 Um carro E uma mulher que dá... Eu prefiro uma 4.090 Siga essa mina Cara, essa mina aqui O papo dele É um absurdo É um homem Nézichão Não tá? É 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 O que é que é isso? Caralho Caralho O moleque nem é feio Que caralho Eu não tenho Todo mundo consegue menos você mano Nunca chore e eu vou vai Todo mundo consegue menos você mano Cara eu já falei mano Vocês querem que eu fique mago? Não vai ter mais live Que eu vou comer muita mulher Já como sendo gordo, feio e calvo Aí imagina Eu com o shape desse aqui Caralho, velho Porra Minha que literalmente essa aqui É o lado de fora da minha casa Eu não tô nem de sacanagem Por dentro é linda, por fora é assim Aqui ó, aqui por fora é tudo Tipo coisa É pra espantar bandido, né? Ai, ai, caralho, mano Ai, tô com um gonorrego, que porra é essa? O que que tá acontecendo com ele? Ai, meu nobre Tu conhece a vagabunda aqui, ó O nome dela é Monique Você comeria isso E hoje temos Gozolé Saco você Clínica clandestina de inseminação artificial É só escolher o sabor e tá manso Olha lá Um pouquinho de, né? Né? Você sabe Um pouquinho de rosa ali só pra dar o gostinho Óvula Olha o charme Pra quem é essa boa aí? Que isso? Rapaz O que que ia acontecer se eu desse um diretão assim, ó Do nada na boca dessa velha Um diretão bem dado assim, ó Bum Pra ela cair no chão Será que Deus vai me perdoar? Meu Deus Caramba Só um diretor assim, ó Bum Vai lá rindo Queiro lá os dentes dela tudo Do nada assim Nossa, mano Perdoe esse pensamento do pai Mas O que que será que eu te sei, hein? Não, não Tá amarrado No nome do seu Jesus Deus me livre, meu pai Só um direitinho É matar não 715 pessoas longe Tá falido? Sim, mano Felizmente Pra mim, acabou Red Nation Make some noise Out there Heavyweight music Oh, my goodness Oh! Oh! Let's go! Come on! Come on! Oh, I'm going out with them next weekend We're taking heavyweight music out with us next weekend Red Nation, y'all make some noise For heavyweight music out there Gente, meu namorado comprou um tênis que aumenta 6 centímetros Esse aqui Vamos ver se realmente De altura Ai, que idiota Carinho Quadrado no triângulo Quadrado no quadrado, triângulo no triângulo E o caralho Quadrado no quadrado, triângulo, triângulo A geladeira do Fábio Júnior E tremendo Por quê? Se não, eu vou olhar Não, eu estou pensando Minha mãe tá viva e a sua tá morta Remédio pra um doído é outro doído Minha mãe tá viva e a sua tá morta Minha mãe tá viva e a sua tá morta Triângulo no triângulo Caralho Triângulo no triângulo E o caralho No triângulo No triângulo No triângulo No triângulo Música Achei te conhecer A graça ou a desgaça Minha mãe tá viva e a sua tá morta Ficou horrível Minha mãe tá viva e a sua tá morta Isso cara Sim. Doído é outro doído Minha mãe tá viva e a sua tá morta Triângulo é outro doído Caralho, me emocionei agora, velho. Caralho. Moleque, muito maneiro. Ai, caralho. Vai, galera. Vamos fazer mão do Ronaldinho agora. Caralho, me emocionei, mano.